Eu sou aqui do Vale do Jequitionha Esse lugar é tão gostoso e aconchegante Adoro tanto a minha terra querida Eu amo a minha linda ponto dos volantes Quem nasce aqui jamais vai querer ir embora E quem vai chorar implorando pra voltar Porque aqui é um pedacinho do céu Jamais eu vou deixar meu favinho de mel Pra ir morar um dia em outro lugar Porque aqui é um pedacinho do céu Jamais eu vou deixar meu favinho de mel Pra ir morar um dia em outro lugar Minha linda ponto dos volantes Meu Vale do Jequitionha Aqui tem rio, tem cachoeira Mulherada de primeira e também lindas montanhas Minha linda ponto dos volantes Jamais eu irei te deixar Eu vale do Jequitionha Pra lua e não tem vergonha Sofrido desse lugar Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço Pra cidade de Medina Pedra Azul Divisa Alegre E Salto da Divisa Aquele abraço também pra cidade de Jequitionha Almenara Jacinto Rubim E Alguas Vermelhas Alô minha terra querida Aquele abraço Quem nasce aqui Jamais vai querer ir embora E quem vai chorar implorando pra voltar Porque aqui é um pedacinho do céu Jamais eu vou deixar meu favinho de mel Pra ir morar um dia em outro lugar Porque aqui é um pedacinho do céu Jamais eu vou deixar meu favinho de mel Pra ir morar um dia em outro lugar Minha linda ponto dos volantes Meu vale do Jequitionha Aqui tem rio, tem cachoeira Mulherada de primeira E também lindas montanhas Minha linda ponto dos volantes Jamais eu irei te deixar Meu vale do Jequitionha Pra lua e não tem vergonha Sofrido desse lugar Meu vale do Jequitionha Pra lua e não tem vergonha Sou filho desse lugar Pra falar conosco É só adicionar 031-971-79-4294